Uma live bacana para quem está se preparando para concurso, em especial o concurso do MP de São Paulo, Edital no Forno, dia 16 de fevereiro, quinta-feira, o Edital está aí. E nós vamos voltar na quinta-feira para falar especificamente do Edital. Hoje, eu, Ricardo Ferracini e Ricardo Silvares, queremos conversar com aqueles que estão pensando em emprestar um concurso do MP de São Paulo e querem uma orientação antes mesmo de sair o Edital. Então eu vou chamar os convidados aqui, o Ferracini, e agora eu vou chamar o Ricardo Silvares. Pronto, os dois devidamente convidados. Ferracini já está aqui, e Silvares também, legal, show de bola. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo. Perfeito, boa noite, Rogério, boa noite, Ricardo. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto. O procurador-geral anunciou o resultado do concurso 94. Na sexta-feira, como sempre acontece, ele, com a lista, acabou lendo no auditório os aprovados na ordem de colocação e não por ordem alfabética. Nós fomos muito felizes, quero aqui publicamente parabenizar o Silvares e o Ferracini. Nós tivemos uma quantidade imensa de alunos aprovados nesse concurso. O primeiro colocado é aluno RS Online. Dos alunos que fizeram a preparação só para a fase oral, aprovamos 37. Eu não estou nem computando os alunos que trabalharam com a gente na segunda fase, aqueles que se prepararam na primeira. Pensando nos alunos da fase oral, 37 aprovados. Certamente teremos mais de 40% dos alunos RS Online como colegas do MP de São Paulo. Eu sempre digo, viu, Silvares e Ferracini, nós não temos aqui mais um curso preparatório. Isso aqui vai muito além de um curso preparatório. É uma nova experiência. Os nossos grupos de estudos buscam otimizar o seu tempo, direcionar o seu estudo, testar seu conhecimento. Uma nova experiência na preparação para um curso. Uma nova experiência. Então vamos lá. Começando com Ferracini e depois Silvares. Ferracini, o edital sai na quinta-feira. Nós vamos voltar aqui dia 16 à noite, já marquem nas agendas, que nós vamos conversar sobre o edital. Mas vamos falar com aqueles alunos que estão se preparando, ainda não saiu o edital. O que você acha que eles já podem ir fazendo, Ferracini? Bom, a gente deve, dentro da previsão de saída do edital e feitura da prova, como eu falei na semana passada, esse ato normalmente, normalmente, ele fica em três meses. Para a gente tomar um parâmetro médio do que foram os últimos três concursos do Ministério Público. O 93º, 92º, 3º e 4º. Lógico que o último teve a pandemia, atrasou um pouquinho, foi um pouco mais de quatro meses dessa diferença. Mas a previsão são três meses de prova. Prova deve sair no final de maio, começo de junho, se nada for alterado de cronograma. O estudo de vocês, nesse período, na minha visão, Rogério, ele já deve entrar no período de revisão. Só uma coisa, só uma coisa. Eu aposto prova primeira semana de junho. Você aposta o quê? Também, também. Ricardo Flores? Junho. Tá, vamos lá, Ferracini. É a média, né? Lógico que as pessoas que estão em grupos de estudos, por exemplo, Nós temos dois grupos de estudos terminando do Ministério Público de São Paulo. Um de 30 semanas, que vai terminar daqui a duas semanas, e um grupo de estudo de 20 semanas. Pessoal que, inclusive, nós vamos conversar na terça-feira em particular. Esses dois grupos, eles já começaram os estudos, então eles não precisam reiniciá-los, evidentemente. Agora, o pessoal que está fora, o pessoal que fez estudo até agora por si mesmo, convém que comece a direcionar o estudo de uma maneira muito específica para o MP de São Paulo. Tá? Ah, tem magistratura conjunta. Então, termina de estudar magistratura. Se você tem a preferência para magistratura, termina de estudar magistratura. E depois, dê ênfase no MP de São Paulo de uma maneira muito específica. Prova da magistratura, ela tem um apanhado diferente da prova do Ministério Público. Em termos de incidência, em termos de quantidade de questões, porque na magistratura são quatro alternativas, no Ministério Público são cinco alternativas, isso abre um leque muito maior, né? 20% a mais. É muita coisa. Então, a forma de fazer prova é bastante diferente. Então, é necessário que o candidato se adapte à prova do Ministério Público de São Paulo. E aí, fazer um estudo com incidência, fazer um estudo bastante direcionado nas matérias, entendendo o regulamento, entendendo a banca, é fundamental para essa primeira fase. Tá. Silvares, antes de você comentar algo, já estão perguntando se existe algum prognóstico em termos de vagas. parece que nós teremos em torno de 60 a 70 vagas em disputa. Isso, Silvares, interfere no número de candidatos que vai para a segunda fase, interfere no número de candidatos que vai da segunda fase para a fase oral. Então, nós sabemos que o número de candidatos que vai passando de fase em fase tem muito a ver com o número de vagas que está disponível. Deixa eu só saudar o Pedro, colega nosso do MP de Rondônia. Saudar a Priscila, juíza de São Paulo, que se exonerou e prestou concurso para o MP. Hoje é nossa colega do MP do Rio Grande do Sul. É uma das comandantes dos cursos regulares para a segunda fase do RS Online. Seja bem-vinda. A Priscila está aqui também. Silvares, então eu já falei o número de vagas, já falei que isso vai interferir, obviamente, no número de candidatos que nós vamos enxergando em cada uma das etapas, mas eu te pergunto. Podemos aguardar, podemos esperar alguma novidade em termos de arquitetura do concurso? Primeira fase, segunda fase, fase oral ou não? Acho que não, acho que não, porque a ideia de aprovar um novo regulamento foi deixada para frente, foi empurrada para frente. Ou seja, nós vamos trabalhar com o mesmo regulamento do concurso atual, do concurso que acabou semana passada. Então, assim, a prova vai ser a mesma estrutura, né? Vamos ter a primeira fase, vamos ter a segunda fase. Primeira fase, 100 questões, 5 alternativas. 5 alternativas, exatamente. Não são as mesmas, não temos o mesmo número de questões por disciplina, varia, né? O que pode acontecer, como o edital vai ser publicado, pode acontecer uma revisão do último edital, né? E aí alguma alteraçãozinha, mas nada significativo, né? Que pode corrigir uma coisa aqui, acrescentar uma coisa ali, no máximo isso, né? Mas não vai haver uma grande mudança nenhuma, porque não tem um regulamento novo. Então, a gente vai ter uma primeira fase com 100 questões, vai ter uma nota de corte que não vai ser baixa, penso eu, acho que vai apertar, né? Esse concurso tem menos vagas e, portanto, há uma grande possibilidade aí de ser um concurso mais, um pouco mais difícil. Não vou dizer difícil em termos de questões, claro, vai depender muito da banca, a banca ainda vai ser apresentada depois que terminarem as inscrições, né? Encerrar as inscrições dos candidatos, aí sim. Deixa eu te cortar, deixa eu te cortar, só pra, eu acabei de ver que a Lívia Santana Vaz acabou de entrar, escreveu um artigo comigo essa semana, sobre a lei 14.532, o ANPP no crime de racismo, tá no meu site jurídico, também está no... também está no boletim do Centro de Apoio dessa semana, e eu sei, eu conversei com o Centro de Apoio da Bahia, que também estará no boletim deles. Por que que eu te cortei, Ricardo? Porque quando a gente pensa em novidades, eu também não estou esperando grandes novidades no edital, em termos de conteúdo. Eu tenho certeza que a lei Riborel, ela vai aparecer em penal, em processo, em infância e juventude. A lei Riborel é uma das grandes novidades, do 94 pro 95, mas vendo a Lívia aqui, Ricardo, eu tenho certeza que o MP vai cobrar racismo, vai cobrar racismo em penal, processo penal, humanos. Humanos. E o que você acha? Ah, certeza. Isso é certeza, né? A gente tem novidades sobre isso, né? Quer dizer, tem uma posição ali do Supremo em relação a isso. Segunda turma, né? Segunda turma. Do MPP. Do MPP, exatamente. O próprio MPP vai ser um tema que já... Bom, o MPP já apareceu em todas as últimas provas que a gente tem visto, né? Dos MPs em geral. Mas e de São Paulo também. Mas eu acho que tem coisa ainda para explorar ali no MPP, que é uma matéria que certamente vai aparecer. A NPC é algo que vai aparecer com certeza, né? Vai depender da banca, mas eu acho que dessa vez, não é dessa vez, não. Como sempre, a banca deve vir nessa parte de difusos coletivos com pessoas que são especialistas na matéria. Então, essas questões vão aparecer. Essas novidades legislativas que já se incorporaram aos códigos, né? Isso vai cair com certeza. Você falou que a Riboral vai aparecer também em infância, obviamente. Então, são matérias que vão exigir do candidato um conhecimento bem atualizado, né? Não é do perfil do Ministério Público deixar de lado essas coisas. Do MPP de São Paulo, do MPP. Exato. Ô, Ferracini, no dia 16, nós voltaremos aqui, pessoal, para comentar o edital. Mas, dia 16, nós também vamos lançar o nosso grupo de estudos reta final para esse concurso. E tudo isso que nós estamos falando com vocês, tudo isso já está no nosso radar. Vai ser um curso de 12 semanas, com planejamento. Agora, você está se preparando para a primeira fase? Claro que você tem que ficar de olho em letra de lei, doutrina e jurisprudência. Ferracini, então, você que acaba orquestrando o planejamento desse grupo de estudos, que é uma nova experiência na preparação para concurso. Se você puder, nem todos aqui vão fazer o nosso grupo de estudos, nem todos têm condições de fazer o nosso grupo de estudos, ou não têm interesse. Mas seria legal você, Ferracini, falar o seguinte, quem não quer fazer o grupo de estudos, quando eu penso num planejamento para otimizar tempo e abraçar os temas mais importantes e sempre presentes nas provas, como que você faz? Mandar um abraço para o Manu Jordani aqui, grande delegado de polícia. O Manu trabalha numa delegacia que cuida de crimes tributários, Ricardo Silvares. Foi interessante que a colega dele me ligou essa semana, a gente bateu um papo, e ela falou, olha, vou pedir cautelares em crimes contra a ordem tributária. Não importa a súmula vinculante 24, correto? Falei, correto. O STJ tempera a súmula vinculante 24 no que diz respeito a cautelares, as medidas asseguratórias. Olha que interessante. Bom, então aqui só saudar o Manu Jordani e em nome dele toda a Polícia Civil de São Paulo. Ferracini, manda ver. Aproveitando também para saudar a Carol Beraldo, que entrou aqui, grande, que bom. Ah, Carol. Acabou de entrar, colega nosso... O Klaus acabou de entrar aqui, foi nosso aluno da segunda fase, aluno do oral, e acabou de ser nomeado, acabou de passar... Parabéns, Klaus. O Klaus estava aqui. Vamos lá. Parabéns. Aliás, antes de desligar, eu vou compartilhar com todos, acho que vocês também têm que compartilhar, como tem sido meus últimos dois dias. Eu tenho conversado com vários alunos, tantos que passaram, como aqueles que não passaram. E eu tenho, sabe, curtido muito isso aqui, porque eu estou colhendo impressões muito interessantes, e estou conversando com os alunos. Bom, depois a gente fala isso. Vamos lá. Aproveitando só que a Lívia entrou, Rogério, eu vou dar um detalhe que é muito específico do concurso do Ministério Público de São Paulo e que é muito gratificante também. Nós fomos o concurso de maior aprovação de candidatos negros da história, esse último concurso. Foram 43 candidatos negros autodeclarados e 28 tiveram aprovação. Dos 43, 28 tiveram aprovação. Sendo que desses 28, três entraram na lista geral e os demais 25 na lista de políticas afirmativas. E também os candidatos com deficiência, nós tivemos oito candidatos inscritos no concurso e quatro tiveram aprovações. Então, o índice de inclusão do Ministério Público de São Paulo bateu todos os recordes nesse último concurso. é um dado que nos orgulha demais de pertencer a essa instituição. Mas, voltando à sua pergunta... Acho que nós vamos colher o resultado de políticas públicas de alguns anos, que agora começam a ser colhidas os resultados práticos disso. Eu vi também na USP uma foto que me mandaram de uma turma também com bastante afrodescendentes ali que deixou todo mundo... A primeira formação da São Francisco de políticas afirmativas. Deixou todo mundo orgulhoso. Acho que a tendência vai se aumentar ainda mais. Isso é muito legal. Mas vamos lá. Como montar esse nível de estudo para agora? Não é uma coisa simples, tá, pessoal? Eu sinto desanimar falando isso, mas não é uma coisa simples para a gente. Nós vamos pegar, como nós pegamos, eu e o Ricardo, a gente trata com isso há muitos anos, mas nós pegamos os 22 últimos anos de prova do Ministério Público e vamos trabalhando alternativa por alternativa. Então, é só fazer as contas. Nesse período foram 12 provas. Você multiplica vezes 5 essas 12 provas durante esse período e vê quantas alternativas nós analisamos. A partir disso... Só para o Renato, desculpe interromper. E aí a gente fez uma atualizada agora grande focando muito nas últimas provas para não ter muito desvio estatístico por causa de coisas que já não se cobram mais e coisas começaram a se parar. Então, a gente fez um ajuste e vai sempre aprimorando isso. É importante que a gente consegue pegar o histórico do que sempre cai há mais de 20 anos e do que passou a cair com alterações do regulamento. O regulamento do Ministério Público foi mudando através desses 22 anos. Com as alterações do regulamento, a gente consegue fazer a leitura de uma percepção de alterações de foco de questionamentos. Essas alterações de foco acontecem periodicamente. E assim que a gente vai fazendo a leitura para montar a grade do que vai ser inserido na parte de estudo. Evidentemente que a gente leva em conta pelo menos mais dois fatores. Um dos fatores, discussão social do momento. Exemplo, discussões sobre Estado Democrático de Direito. É uma situação que está efervescente dentro do país. A gente precisa discutir que a chance de ser cobrado da tua primeira fase objetiva é muito grande nos concursos de banca própria. Nos concursos de banca contratada, não. Esse mesmo raciocínio não vale. Então, quem está prestando, por exemplo, o Ministério Público do Pará, esse tipo de raciocínio não vale. Quem vai prestar o Ministério Público de Santa Catarina, agora, esse tipo de raciocínio não vale. Para São Paulo, vale. Para o Rio de Janeiro, vale. Para o Paraná, vale. Para Minas Gerais, vale. É assim que a gente vai montando. E outro fator que o Rogério acabou de falar, a questão da atualidade legislativa. A lei que é muito atual, ela começa a cair demais desde que ela tenha muito reflexo no dia a dia do promotor de justiça. A NPP. A NPP não teve nenhuma prova de Ministério Público depois do pacote anticrime que não caiu a NPP em prova preambular. Nenhuma. Então, vai ser cobrado. E por que vai ser cobrado? Porque está no dia a dia do promotor de justiça numa dimensão muito grande. Em cima desses fatores é que a gente monta. Mas isso tem que ter o estudo histórico de toda aquela parte constitucional. E o que eu acho bacana é que você compara os concursos. Isso é muito bacana. Porque, Ricardo, quando o Ferracini compara o concurso, mostra que vocês dois não têm um planejamento padrão. Olha, abriu o MP, o planejamento é esse. Não. Quando abre um concurso, o planejamento depende qual a carreira, qual o estado. Aí sim, nós vamos trabalhar o planejamento. Aqui não se trata de usar um planejamento coringa e ficar copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não. É preparado de maneira artesanal. Isso é no MP São Paulo, MP Paraná, MP Minas, MP Pará, MP Rio Grande. Não importa. O planejamento é feito de forma artesanal. E se você me permite, quando ele falou a NPP, Silvais, eu sei que não é o momento. Nós vamos ter o curso também, o grupo de estudos também, para a segunda fase. Mas eu aposto minhas fichas, em algum momento ele vai ter que falar sobre a NPP no racismo. Ou como um subtópico de uma dissertação, ou como uma questão escrita. É tema quente. E vocês entrem no meu site, rsconline.com.br, rsconline.com.br. Tem um artigo que eu escrevi com a Lívia Vaz, do MP da Bahia. Um artigo onde nós explicamos os equívocos na nossa visão da decisão da segunda turma do STF. Nós entendemos que é possível sim a NPP no crime de racismo. E a Lívia Vaz escreve, inclusive, com autoridade, já que é negra, trabalha em promotoria, que cuida de crimes de preconceito. Então, entre no meu site, rsconline.com.br. Ricardo, desculpe, eu te cortei. Era isso aí que eu ia falar o seguinte. Eu estava fazendo, antes de começar a live aqui, eu estava terminando de fazer uma análise da incidência da última prova do MP de Minas para completar com as outras. A última que a gente tinha feito até 2021. Então, peguei de 2022 para completar. E aí, então, a gente vai lançar um grupo de estudos Minas Gerais? Provavelmente. Então, a gente tem uma incidência ali e um estudo específico. Lá tem coisas específicas que caem. É muito diferente de São Paulo em alguns, de preferências. Fora que tem coisas que eles adoram, por exemplo, a questão da lei de proteção, a questão de barragem, de segurança de barragem. Não é para mesmo. Já caiu no último concurso, no penúltimo concurso, caiu no último concurso e certamente vai cair no próximo concurso. Então, a gente procura fazer os cursos dessa forma. Quando não é banca própria, fica mais difícil. Mas o que a gente faz? A gente faz um apanhado da incidência daquele instituto para ver o que eles andam cobrando. Então, a gente procura direcionar mesmo o estudo. E, claro, tem aquelas coisas que, obviamente, vão cair. Ô, Silvades, você sabe que esse concurso de Minas, que está na fase oral, deixa eu só fazer um parênteses. A terceira colocada do MP de Minas é a nossa aluna, Juliana Queiroz. Nossa aluna, Juliana Queiroz. Ela foi reprovada na segunda fase do MP São Paulo, do último MP Minas e do MP Rio. Perseverou e está aí, terceira colocada e vai passar. Sabe que no MP de Minas, por conta de orientações da corrigedoria, debates que têm sido travados no MP de Minas, eu mesmo participei de um webinar no MP de Minas ano passado sobre direito animal. Um webinar sobre direito animal. Eu esperava no último concurso do MP de Minas que aparecesse no edital direito animal. Não apareceu. Então, eu estou achando que nesse próximo vai lá estar direito animal. Sabemos que o MP de Minas tem promotores e promotoras, especialistas, mestres no assunto. e eu participei de um webinar recentemente falando sobre aspectos criminais de infrações ambientais contra animais, contra a fauna. Então, preste atenção nesse detalhe. Esse detalhe é importante e isso também vai nos orientar no planejamento. Ferracini, mais de uma pessoa perguntou a VUNESP no MP de São Paulo. É uma relação diferente, porque a banca é quem elabora as questões. A VUNESP é contratada para ser um instituto que auxilia na realização do Sertane. É só a organização da VUNESP. É completamente diferente, por exemplo, da prova do TJ do Mato Grosso do Sul, onde a VUNESP fez a prova de 2018. Ela elaborou a prova de 2018 do TJ do Mato Grosso do Sul. Em São Paulo é só organização. Só organização. As questões são feitas pela própria banca, pelo grupo de procuradores de justiça, quatro, um membro do TJ e um membro do TJ de São Paulo, evidente. Então, as questões são elaboradas pela banca própria. Daí, a necessidade muito grande do estudo de banca para fazer o roteiro de estudo de todo mundo. O estudo de banca direciona demais o roteiro de estudo. Nós temos variações de estudos muito grandes de ano para ano dependendo do examinador. A examinadora de penal dessa última banca tinha uma visão do direito penal completamente diferente do examinador da banca anterior. E o tipo de questão foi de acordo com a visão que cada um tem. E nós avisamos, Silvares, Ferracini e eu, nós avisamos, a examinadora de penal, ela aplaudiu a lei de abuso de autoridade. Não vá prestar o concurso para o MP achando que demonizar a lei de abuso de autoridade é agradar a examinadora porque não é. E vocês viram o que ela fez. Ela cobrou dos alunos, em especial na fase oral, lei de abuso de autoridade, ela não quis críticas à lei. E nós avisamos isso, né? Nós avisamos. Então, isso é importante. Isso mostra... E eu até quero revelar aqui uma ligação que eu fiz para o Ferracini. O Silvares matou em cheio uma questão do MP do Mato Grosso do Sul no último concurso. Nós acertamos também questões do MP Rio, questões do TJ. Eu liguei para o Ferracini e fiz assim, pô, Ferracini, você viu que legal? Achei que o Ferracini ia comemorar como eu estava comemorando o Ferracini naquela serenidade dele de maratonista. Eu falei, Rogério, vamos ser sinceros, nós estamos há 15 anos fazendo só isso. A gente tem que acertar mesmo. Uma hora tem que dar certo. Mas isso já faz algum tempo que está acontecendo. Eu recebi uma mensagem muito longa de um aluno nosso que passou nesse último concurso, agora que saiu essa semana do Ministério Público de São Paulo, me agradecendo por alguns detalhes que eu havia chamado a atenção dele a respeito do aspecto de racismo. Ele tinha me dado uma resposta, não, muda esse tipo de alteração, o pensamento tem que ser esse, esse, e bati um papo nele na nossa preparação para o exame oral. Ele falou, parece incrível, esse encontro foi conosco no sábado, na segunda-feira ele foi examinado. A primeira questão que me foi feita foi em cima de racismo e deu para fazer a dissertação. Está aprovada um grande, mas já seria aprovado, não foi por isso que ele foi aprovado. Mas isso que você falou, isso que você falou, eu acho que você, o Ricardo e eu, nós temos consciência. Eu estou recebendo várias mensagens de alunos dizendo, graças a você, que deve falar, graças a você, é a mentira mais gostosa de ouvir. É a mentira mais gostosa. Quando ele fala, Rogério, graças a... Não, não. É graças a você, aluno, que você passou. Nós colaboramos, mas o resultado, quando você pensa a que se deve ao seu esforço, não ao nosso. Nós já passamos. Mas quando eles falam isso, nossa, aplico a teoria da condição sine qua non, que é absolutamente equivocada aqui, mas é a mentira mais gostosa de ouvir. Você concorda? Muito, né? E mais do que isso, Rogério, o legal, foi outra coisa que você disse, é que o pessoal que não passou começou a fazer a comunicação. Pô, estou triste, estou abalado. E eu sempre dou vários exemplos e vou pegar o melhor que foi o que você deu agora, o da Juliana Queiroz. Juliana Queiroz já chegou no exame oral do Ministério Público de São Paulo, ficou na segunda fase desse e está agora em terceira colocada no Ministério Público de Minas Gerais. Então eu vou dar um outro exemplo. Brilhante. Eu vou dar um outro exemplo. Klaus. O Klaus ficou na fase oral do último concurso até ele acabou pensando ali, refletindo, se deveria continuar no MP ou não, até alguns colegas de editora começaram a falar para ele, ah, presta tal, não presta mais MP. Ele perseverou, está aí, olha, fez a segunda fase com a gente, fez a fase oral com a gente, passou e pergunta se ele está triste por não ter passado no último. Você esquece tudo isso, tudo faz parte da jornada. Juliana Queiroz é um ótimo exemplo, Klaus é um ótimo exemplo e tem outros, né, Ricardo Silvares. Nós, no nosso curso, tivemos alunos que falavam, olha, eu já fui reprovado no outro, estou inseguro e passaram, né? É, é um amadurecimento, né, do conhecimento, da forma de encarar a prova, de como lidar com a resolução das questões ali numa prova. Eu acho que, e você vai pegando ali uma experiência, assim, é inevitável, se a pessoa começa a ir bem, começa a passar, ela vai passar. Passou da primeira fase, a primeira vez, se ela não baixar o ritmo, se ela não diminuir o ritmo, se ela persistir, ela vai passar. Pode não ser no próximo, pode não ser no outro, mas ela vai conseguir. Então, assim, o que não pode é a pessoa desistir, é simples. O que não pode é desistir e tentar achar qual é o seu erro, no que você está errando. É no estudo, não é no estudo, o que foi. A gente não fala assim, olha, vem estudar com a gente, quer garantir que você vai passar. Óbvio que não. Mas acontece que o que a gente procura é dar uma orientação, orientação que eu digo assim, um rumbo do que a pessoa vai estudar. Mas nós já trabalhamos muitas vezes, o Ferracini, eu, você, no tempo que a gente podia realmente orientar o aluno pessoalmente, como a gente fazia. Hoje a gente não faz mais esse tipo de trabalho, mas quando a gente fazia, a gente percebia muitas vezes no aluno o que era o problema, o que não era o problema e a gente ia direcionando. Agora, o que a gente faz é um direcionamento que eu considero fundamental, que é direcionar o estudo conforme aquele MP. O resto é com o aluno. E conforme ele vai passando, de fase, ele pode não ser aprovado naquele concurso, mas depois ele vai ser aprovado. E eu noto, nos alunos que mandaram mensagem para mim, dizendo que não passaram, são alunos que, eles falam, não passei, desanima, obviamente, muitas vezes é uma ducha de água fria, porque tinha aquela esperança, principalmente aqueles que chegam até o oral, aquela esperança muito grande, viu de pertinho ali a vaga, não entrou, mas nenhum deles disse que, olha, vou desistir, não é para mim, obrigado, não, nada disso. Então, estamos juntos de novo e vamos continuar, porque, quem sabe, a próxima seja a minha vez. Aldir, Aldir, vamos ter sim, dia 16 de fevereiro, voltaremos aqui e nós vamos falar desse curso exclusivo para o MP de São Paulo. Eu quero dar um recado para a Gabriele e quero contar se o Fez Racine e o Silvarez me permitam. Gabriele, aqui eu quero falar com todos que deixam passar na cabeça, vez ou outra, a ideia de desistir. Olha só, eu já contei essa história, eu já contei essa história, mas eu faço questão de falar novamente porque nós estamos há poucos dias que saiu o resultado do MP e deve ter muita gente chateada aí ou que conhece quem está chateado. Eu dava aula no curso do Luiz Flávio Gomes. Eu dava aula e eu vou falar o que aconteceu lá, mas eu tenho certeza que o Silvarez já falou isso para alunos que entram em contato com a gente e o Fez Racine também. e não podemos esquecer da Ana, hein? A Ana também, a Ana que... A Ana passou, né? A Ana passou, excepcional. Bom, mas vejam, olha só a Paloma, Gabriele, olha só. Eu estava dando aula no LFG e a gente dava aula, tinha aluno presencial e tinha uma aluna que me chamava a atenção porque ela ela anotava tudo. O Silvarez, quando eu falo que ela anotava tudo, eu tinha medo de ela estar anotando a minha piada. O Fez Racine, ela anotava com lápis, ela apontava e lápis, lápis. Então, ela tinha, usava dois lápis, três lápis numa semana inteira anotando tudo, tal, 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 tal. Bom, eu acho um saco quando a pessoa fala em razão da minha idade, eu acho que eu não tenho chance de passar. TJ de Rondônia, Roraima, não sei qual, acabou de passar um juiz com 48, uma juíza com 46. mas vamos lá, ó, essa aluna me chamava a atenção pelo jeito que ela assistia a aula e aí quando terminou o semestre, ela veio até mim e falou o seguinte, Rogério, eu vou desistir. Acabou. Ela tinha feito um ano, depois ela fez mais um semestre, aí ela parou, voltou mais um semestre, aí eu falei, pra ela é, eu consegui um emprego, eu vou trabalhar no escritório de advocacia e acabou, tô cansada, não passei no MP, não passei no sei o que, acabou, não quero. Aí eu falei, tá bom, mas na hora, eu não sei o que que deu, cheguei pra ela, Adriano, eu nunca gosto de falar o nome dela porque ela não me autoriza a falar isso aqui, mas falando só o primeiro nome acho que não tem problema. Cheguei e falou o seguinte, vem cá, eu preciso saber uma coisa de você. Ela falou, ah, vou ganhar pouco, mas depois eu tenho perspectiva de crescer, etc. Falei, mas eu preciso ouvir só uma coisa de você, você não tem mais vontade de ser promotora de justiça? Eu não quero saber se você vai trabalhar no escritório, não quero saber se você vai ganhar bem ou se você vai ganhar mal. Eu quero saber o que aconteceu com aquela vontade de ser promotora de justiça. Acabou. Ela, não, tá mais viva do que nunca. É que eu não tô aguentando mais, estou cansada. Isso era dezembro. Eu cheguei pra ela e falei o seguinte, faz um favor, não pra mim, faz um favor pra você. Isso foi em dezembro. O ano que está vindo, se você tem vontade, estuda só mais esse ano, mas estuda como se fosse o último ano de preparação. Dá mais um ano de preparação. Dá a você só mais esse ano. Uma chance que deve se concretizar nesse ano. Eu não tô pedindo pra você ficar aqui no curso, não. De repente, você estuda sozinha. O que eu tô pedindo é pra você, o que eu tô pedindo é pra você, no ano que vem, se você ainda tem vontade, estuda como se fosse o último ano de estudo da sua vida. E ela não falou nada, Silvarez Ferracino, ela não falou nada, se despediu, ah, vou pensar, tá, fui embora. Em fevereiro, quem que tava lá? Ela. Eu não falei nada, quase. Eu não cheguei pra lá, falei, ah, fingi que tava tudo em ordem. Sabe o que aconteceu? É a nossa colega aqui em São Paulo passou naquele ano. Até hoje ela me encontra, até hoje ela me encontra e fala, Rogério, se eu não tivesse tido a coragem de conversar com você no final da classe e você não tivesse a ideia de ter despertado aquilo em mim, eu estaria hoje fazendo o que eu não quero e não estaria no MP de São Paulo. Olha que interessante. Cara, então, hoje eu vou dar o nome, vou falar só o primeiro nome dele, Kleber. Kleber, que é só o primeiro nome, vocês até sabem quem é ele, foi da nossa primeira turma da Fazer. Uma pessoa excepcional. Ele, Rogério, eu falei a mesma coisa pro Kleber. Ele acabou de me mandar um recado falando, Rogério, eu não vou perseverar mais um ano. Depois de falar com você, eu vou perseverar até passar. Porra, eu achei muito legal. Achei muito legal. Eu acho que esse é o tipo de... Agora, mesmo que eu tomei o cuidado, Ferracini e Silvani, de perguntar, ainda tem vontade? Porque se a pessoa não tem vontade, tudo bem. Meu, você muda o sonho. O sonho era A, agora é B, não tenho mais vontade. Aí você não tem que prestar mesmo. Porque vai que você passa e vai ser promotor ou juiz sem vontade, você vai ser frustrado. agora, se você tem vontade, não desista. Eu vi o pessoal comentando de idade aí, pessoal, é sério. Tem gente de 41, outro está com 47, não é para deixar de prestar por causa disso. Tinha uma lógica antes quando se falava que não aprovava com a idade. Tinha, porque isso foi letra da lei orgânica do Ministério Público. que já foi julgado em constitucional há 200 anos atrás. E a lógica era simples. Você entrava, se somava com o tempo de serviço, aí você tinha, você aposentava com 30 anos de serviço. Então, se você entrava com 25 anos de serviço, você trabalhava mais cinco de MP, só cinco, por exemplo, e você se aposentava com a aposentadoria integral. Ou seja, era assim antes, hoje não é mais assim. Então, não tem por que não deixar a pessoa não entrar por causa da idade. Entendeu? Então, não se preocupa com isso. Quando a idade é muito baixa, hoje não tem como ser tão baixa. Eu ia pedir... Eu tinha 23 quando eu entrei, mas... Eu ia pedir para ele definir uma idade baixa. O que significa idade baixa hoje? Você precisa de três anos de atividade jurídica. Ah, para falar nisso, olha só quantas pessoas interessantes. Tem uma outra aluna, vou falar só o primeiro nome, a Guídia. A Guídia chegou na fase oral do MP de São Paulo. A Guídia chegou na fase oral do MP de São Paulo e não pode fazer a prova oral porque ela ficou com dois meses a menos de atividade jurídica comprovada. Ela não conseguiu comprovar dois meses de atividade jurídica. Não chegou em três anos. Aquilo, para ela, foi um arraso porque ela passou para a fase oral e não poderia prestar. Sabe o que aconteceu? A Guídia está na fase oral do MP de Sergipe, que é estado vizinho do estado natal dela, da Bahia. Olha só como Deus escreve certo por linhas tortas. Ela é da Bahia, teria que vir para São Paulo, não pode fazer a fase oral, passou no MP de Sergipe, que é vizinho do estado dela. A gente tem muita história. Aliás, a gente tem que começar a trazer esse pessoal aqui para dar o rosto para a história. Então, vamos esperar a Juliana passar, trazer a Juliana aqui, a Guídia, chamar o Klaus, chamar o Kleber, chamar a galera aqui, colocar o rosto, falar aquela história que eu contei está aqui. Quantos e quantos casos. Eu vou cometer mais uma inconfidência, já que o Rogério cometeu algumas. O Ricardo sabe bem. Só o primeiro. A Lívia me ligou, me mandou as mensagens dizendo, ah, professor, eu não passei no exame oral, o que está acontecendo de errado comigo? Falei, o que você acha que está acontecendo de errado com você? Vamos falar do 92º até agora. Você não passou na primeira fase no 92º, passou para a segunda fase no 93º, chegou no exame oral no 94º. Então, não tem nada acontecendo de errado, está tudo acontecendo certo. é um processo. É um processo que está acontecendo absolutamente correto. Ela vai entrar. Os passos dela estão sendo traçados de uma maneira adequada ao tempo de estudo dela e à experiência que ela vive no dia a dia com o estudo. Ela vai passar. todos os alunos que foram para o oral e não passaram e eu conversei, eu disse o seguinte, você chegou no oral num dos concursos mais concorridos que é do MP de São Paulo. Isso significa o quê? Que você só não será promotor ou promotora se você não quiser mais. Se você ainda tem vontade e não desistir, você vai ser. Uma questão de tempo. Uma questão de tempo. vai ter que trazer de volta o foco e a concentração, não é, Rogério? Exato. Essa primeira fase. Porque, assim, vou fazer uma comparação futebolística aqui. Primeira fase, para quem chegou até o oral, por exemplo, e não passou, quem já passou de uma primeira fase e ficou na segunda fase, enfim, é aquele Brasil croácio. Você está pensando na semifinal com a Argentina, mas está esquecendo que tem a Croácia primeiro. Então, isso é muito importante. Então, voltar o foco, voltar a concentração, porque você tem uma prova para fazer. E você precisa, esse é o filtro, é o primeiro filtro, e você precisa passar por esse primeiro filtro. Então, foco em jogar o jogo que tem que ser jogado. O jogo agora chama-se primeira fase. Depois vai pensar no jogo segunda fase, depois vai pensar na oral. Agora é primeira fase. Quando você falou de exemplo, Ferracino, eu fiquei morrendo de medo de ele falar do Palmeiras, mas daí não tem muito o que falar, porque não é sucesso, não tem Mundial. Então, aí vai falar, pô, pessoal, mas me comparar com o Palmeiras, não tem Mundial. Mas veja bem, Ferracini e Silvani. O Palmeiras não dá para comparar porque as pessoas ficariam muito confiantes, entendeu? Que não perde um título, todo campeonato que entra ganha. Aí é muita confiança, não pode. Não, eu também acho. Mas é um bom exemplo, só que aí chega lá no Mundial, perde. Então, tem que tomar cuidado. Eu também acho. se o Mundial é a aprovação, o Palmeiras passa em todas as fases, ele só não é aprovado. Então, ele adora passar na primeira fase, na segunda fase, até passa no psicotécnico, mas não consegue ser aprovado. O procurador-geral está te chamando aqui, Rogério, a gente vai falar sobre isso. O Ferracini, o edital, então, sai dia 16 de fevereiro. Eu vou convidar todos que estão assistindo a voltarem aqui dia 16 de fevereiro, 16 de fevereiro à noite. Eu, Silvares e o Ferracini, nós vamos analisar o edital com vocês. Opa, olha, tem uma novidade aqui. Opa, isso aqui me chamou atenção. O regulamento é esse. A primeira fase vai ser assim. Então, vocês já estão convidados, dia 16 de fevereiro, aqui no meu Instagram. e também no dia 16 de fevereiro, nós vamos lançar, nós vamos lançar o reta final para o MP de São Paulo. Planejamento com material de apoio para você ter o que estudar, por onde estudar. Simulados com questões inéditas, seguindo o formato do MP de São Paulo. Campo para você tirar dúvidas de todas as matérias e também aulas de 15 em 15 dias para debatermos temas quentes de MP. A live vai ser à noite, a live certamente vai ser às 8 horas, 20 horas. 20 horas. Já estou aqui avisando. 20 horas. A Denise depois, ela publica direitinho. A Denise, quem é a Denise, Rogério? Essa é a RSC Online que vocês estão vendo aqui, que está lá em Barcelona, então para ela já é de madrugada e ela está aqui animadíssima. A Denise já põe isso aqui. Live 20 é pronta. A Denise já põe. Então, olha, e outra verdade aqui, a Denise avisou, o nosso sistema de trabalho é um sistema de grupo de estudos. Por isso que eu falei que vai muito além de um curso preparatório, é uma nova experiência. Porque nós te preparamos num grupo de estudos. Não num curso preparatório, é grupo de estudos. E para que seja um grupo de estudos eu preciso de teto de alunos. Teto de alunos. Senão, eu me perco. Então, vagas limitadas serão sem vagas. Vagas limitadas serão sem vagas. Então, dia 16 de fevereiro, fiquem atentos, nós vamos comentar o edital e vamos lançar o curso sem vagas. Tá bom? Ferracini, considerações finais, Ricardo, considerações finais e depois eu encerro. Pessoal, eu acho que chegou na hora de uma revisão final muito bem feita para vocês. Faça uma rotação de estudos, a não ser que você já começou o estudo antes como eu coloquei. Existem grupos de estudos nossos que já estão no terno. Esse pessoal continua no mesmo nível. A gente vai bater um papo separado com vocês. você já marcou com os alunos do curso do grupo de estudos, você já marcou terça-feira, né? Terça-feira. Terça-feira a gente conversa. Pessoal que está pretendendo vir conosco nessa preparação. Serão 12 semanas, como o Rogério colocou, extremamente voltadas para as matérias que a gente entende que tenham maior incidência ou que terão maior incidência nesse próximo concurso. Dá para fazer uma divisão geral dessas matérias. Eu sempre coloco matérias principais dominam entre 60% e 65% da tua prova, 20% a 25% de matérias subsidiárias, que são aquelas que caem uma vez a cada seis concursos. E matérias minoritárias, elas giram em torno de 10% a 5% do que cai no teu concurso. Matérias minoritárias não são questionadas uma vez a cada seis concursos. Tem uma incidência um pouquinho menor. A gente faz um mix disso, coloca dentro desse planilhamento e acho que vocês terão uma revisão em torno de 12 semanas com material, com aulas específicas, com mesas redondas. Né, Rogério? Teremos as mesas redondas de volta, um bate-papo com os alunos sobre temas interessantes. E os simulados, prontos. E nós teremos também, para quem... Ah, eu prefiro estudar pelo meu jeito. Nós teremos os cursos de rodadas. De rodadas, de simulados... Ah, ele faz só simulados, né? Ah, ele só faz simulados. Você quer optar por fazer simulados separados? Ah, não. Gosto de estudar do meu jeito. Ok, estudi do seu jeito, mas nós damos a oportunidade de você fazer um curso com simulados feitos pelos professores do RS Online. Legal. Silváris? Eu acho o seguinte, que quem vai querer se organizar agora para fazer essa prova, dá tempo de fazer uma boa revisão. Assim, esses meses que nós temos pela frente e o planejamento que a gente tem, dá para pegar, fazer uma boa revisão e chegando competitivo nessa prova. Então, assim, se você está pensando em fazer isso, não hesite. Venha fazer, faça o curso, se matricule, porque dá tempo de você fazer a revisão. O nosso material, ele é feito de uma forma que você consegue ler, ele tem conteúdo, ele não é superficial e ele vai te dar essa revisão que você precisa. O que depende, pessoal, é muito da sua vontade agora de encarar esse concurso. Eu acho que é um momento propício para isso. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, no MP. Sempre tem concurso a cada dois anos, pelo menos. Sempre tem concurso, mas estamos numa situação muito propícia. Acabou de ter um concurso, acabou de anunciar, já estamos começando o outro. A gente não sabe como é que vai ser mais para frente, vai ser que tem um intervalo um pouco maior depois. Então, assim, aproveita essa oportunidade e vem estudar, porque você tem a chance de já começar essa jornada bem nesse próximo concurso que está aí, junho, meio do ano, junho. Você já vai conseguir ver isso. Até lá, o Palmeiras já foi campeão paulista, já está liderando a tabela do brasileiro e você está... E continua sendo mundial. E continua sendo mundial. Até já. A minha avó... Você tem memória histórica. A minha avó falou que ela não vai para outro plano enquanto o Palmeiras não for campeão. Minha avó fez 106 anos agora em janeiro e vai viver muito, muito tempo. Minha avó vai com o Guinness Book. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. estamos projetando a prova em junho. O bate-papo do Ferracine vai ser um bate-papo com os alunos do grupo de estudos 20 semanas. Tem uma pergunta aqui, só uma coisa. É para os alunos que estão matriculados. Exatamente. Os de 20 semanas. Os alunos que estão. Não para as que já foram. Exato. E eu vou pedir para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. A Denise já colocou aqui o link entre no nosso grupo do Telegram rumo ao 95º concurso de ingresso a MP. Está aqui o link. Lá nós vamos também estabelecer comunicação com todos, informações, rola às vezes um cupom. Então fique atento. Quero agradecer a Silvair, agradecer a Ferracine. Nós temos um trabalho imenso pela frente porque o edital sai dia 16. Nós estaremos aqui ao vivo e a cores comentando o edital e já pensando no planejamento e o material que deve acompanhar esse planejamento. Pensando também as questões inéditas. Estamos trabalhando as questões inéditas. Estou fazendo questão de explorar nas perguntas novidades, seja letra de lei, seja jurisprudência. Até orientei o time. Time, tem novidade, já vira questão. Tem novidade, já vira questão. O Rogério já vem e sai uma lei e ele manda umas 15 questões prontinhas, comentadas com tudo sobre a nova lei. Olha a minha mãe aqui, a minha mãe está aqui também. A minha mãe também já põe joinha. A minha mãe mudou o emoji, ela põe joinha. Minha mãe vai colocando foguinho. Falei, pô, mas foguinho eu não estou entendendo. Onde é que a gente vai chegar com esse foguinho aí? Então ela mudou, ela está pondo joia. Legal. Então tá bom. Galera, obrigado. Ótima semana. Ferracina e terça-feira de manhã estamos juntos lá no MPT. Reunião, né? Reunião na terça de manhã. Então tá bom. Novidades. Obrigado, um abraço. Tchau, Mônico. Tchau. Obrigado.